o salve galera beleza tudo bem com vocês bom pessoal eu tentei aqui fazer um review do no bar ali no que está pessoal mas ele tá muito bugado a gente eu testei na minha máquina física tá é gostei do resultado resultado do sistema sem foi bem legal com o nt eu só achei um pouquinho chato que eles tiraram x11 e você não tem opção de instalar tá mesmo se você der os comandos lá para instalar o servidor do shorg no sistema não dá certo tá outra coisa é que ele tá com a incompatibilidade muito grande com os temas do sddm se tu tentar alterar ele vai quebrar a tela de login e vai ficar com um tema aí é diferente tá não vai usar o sddm padrão do cadeia vai acabar usando se não me engano gdm tá então tá bem quebrado nessa parte aí eu acho que se precipitaram o que era bom ficou meia boca na minha opinião tá eu instalei na máquina virtual depois de várias tentativas de criar essa vm que eu consegui de fato inicializar ela mas ela tá com alguns erros alguns problemas tá e eu uma coisa que eu percebi é que não deu bom para vm tá gente realmente testar o sistema na vm não foi bacana a experiência não foi tão bom assim tá eu não vou me aprofundar muito nesse review tá gente não mudou muita coisa da versão 39 para cá a única coisa que mudou de fato são as versões do plasma e do qt e do cerno tá gente então se você vir agora aqui ó e você vem sobre né sobre esse sistema a gente pode observar que ele tá com plasma 6.1 o fmwork 6.3 qt 6.7 o cerno 6.8.12 né que é f5 fc40 né que é o torna com fedora e o elite tá é isso basicamente é está a gente e poxa em relação à versão ou da nvidia me parecia muito mais legal tá aí o instala na máquina física para testar e é isso tá gente ele pensa a ferramenta aqui que é o nobara o e que gerna pessoal que o gerenciador de pacotes do nobará por Aqui tu pode instalar pacotes Do Fedora e do Nobara, claro né E tu pode instalar também os Flatpacks Por aqui, tá gente Então é uma ferramenta muito bacana aí Eu não vou demonstrar isso pra vocês nesse vídeo É muito simples de utilizar, tá gente A gente tem aqui O Fyron, que é dentro do Plasma, tá gente Na verdade não, perdão, ele é Separado, né, eu pensei que era aquela versão Que já vem dentro do Plasma Aí, mas Destro que a base Fedora sempre traz esse Firewall aqui, cara, isso aqui é Sinceramente, pra quem nunca trabalhou Com Firewall isso aqui, o cara não sabe Nem o que é, tá gente, isso aqui é Muito esquisito, sinceramente Os cara Pega uma distro, focada No usuário final, e me manda um Firewall desse aqui, quem é que vai saber Configurar isso aqui Mas tudo bem, né gente Eu, sinceramente, eu recomendo Sempre que essas distros focadas No usuário final, tragam O Firewall do Plasma Padrão Aquele Firewallzinho que tem aqui Onde o pessoal habilita o Firewall, acabou a conversa O cara vai lá, ativa o Firewall, né Coloca lá pra recusar Conexões de entrada Pronto, gente É isso que o usuário precisa, tá Com relação ao desempenho, tá gente O desempenho da distro Em relação ao drive da NVIDIA com o NIT Tá muito bom, tá Ele tá na versão 555.58 Que é a mesma que tá no Kate OS Eu testei E o desempenho aqui foi melhor do que no Kate OS, tá gente Foi mais estável Principalmente na gravação Só que Ainda não é o suficiente Pra substituir O Windows 11 Tá gente Infelizmente Eu não posso abrir mão do Windows 11 Porque a experiência não tá boa Pra você gravar Ou transmitir usando o OBS Tá Por mais que esteja um pouco melhor Do que no Kate OS Como ele só me dá a opção De usar o NIT Eu não consegui Testar no X11 Porque pra jogar O X11 tá melhor Né O X11 tá mais legal Tá mais fluido Né Em contrapartida Pra usar a interface O NIT é melhor Então tu fica naquela, né Eu queria pegar uma distro que tem um X11 Né Que fique ok Com o draft da NVIDIA Porém Eu sei que vai dar bom nos jogos Né Agora Uma distro que tem um X11 Que dá bom nos jogos Mas a interface fica travada Que é aquela questão do frame rate Que eu já mencionei aqui no canal Pra mim não compensa Não dá pra abrir mão de uma coisa ou de outra Tem que os dois tá ok Entendeu Mas enfim Ele tem as ferramentas de escritório O library office também Já tá atualizado Tá gente Tem as ferramentas que a gente já conhece Aqui pra jogos Ele já traz O Goverlay É No vídeo que eu testei O desempenho do ETS Eu não tinha configurado O Goverlay Tá gente Então Eu não consegui mostrar pra vocês Tá O library office tá na versão mais atual Aqui ó Como a gente pode ver 24.2.4 Então Com relação aos pacotes padrão Que vem no sistema Ele tá completo Tá gente Ele tá Bem atualizado Tá gente Ele traz o discovery Tá com o flat hub ativado Tá Tu não precisa fazer isso manualmente Né Então essa questão aí Que eu mencionei pra vocês Em relação Ao firewall Eu acho que é uma coisa É É básica Né O distro confedora Sempre costuma trazer Esse tipo de firewall Eu prefiro Sempre que venha com o Gofw Que é um firewall simples E o E o padrão do KDR Tá Então É uma crítica pessoal Mesmo de usuário Tá gente Não é Porque assim A gente que já trabalhou Com essas coisas A gente Tudo bem A gente consegue ali Né Pega um Um Tutorialzinho E faz tudo ali Entendeu Agora o usuário final Cara Ele não vai saber Né E Bom Na VM O desempenho Tá sofrível Aqui Na interface Tô Vendo que ele tá Sofrendo bastante Aqui Mas na máquina física Foi realmente muito bom Tá O desempenho foi satisfatório Ele tá trazendo O GameView O Inkscape Né O ocular Aqui internet Tem um aplicativo Pra gerenciamento De apps web Né O Firefox Como navegador padrão Tem um host Remote Play Né E O KDR Connect Né Aquele coisa Que a gente já conhece Ele já vem com a Steam Pré-instalado Então quando tu abrir a Steam Ele já vai atualizar Pra você E ele já traz Também o Lutris E o Proton Plus Aqui pra tu instalar O Proton GE Tá gente Então ele tá bem completinho No barinho aí Do jeito que a gente gosta Né Bem completo mesmo É Uma coisa que eu achei Esquisita É que quando eu instalei Na máquina física Eu não encontrei O Gnome Disk Aqui pra poder gerenciar Algumas coisas específicas Do meu HD Né Que só o Gnome Disk Faz Como corrige o sistema De arquivos Né Essas coisas aí No Gnome Disk É muito mais fácil Tu fazer Do que no Gparted Ou no gerenciador De partições Do KDE Né Mas enfim Tu consegue instalar Via linha de comando Aí normalmente Ele vai ativar O repositório do Gnome Disk Tá Mas enfim Pessoal Eu vou colocar Pra vocês Aí um teste Que eu fiz Né Rodando o O Eurotruck Tá Nele E aí depois Depois desse teste Eu vou colocar Um vídeo Que eu gravei Com o Windows 11 Tá pessoal É rodando aí O O Eurotruck Simulator 2 Na verdade Eu vou colocar agora Porque Vai estar no mesmo cenário Né Que eu gravei No 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 Desempenho Tá Então Vou pegar Aqui Vou mostrar Pra vocês Né O vídeo Tá Vou colocar aí Pra rolar Pra vocês Do Do teste Que eu fiz No 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 ter essa discrepância aí no cenário do jogo e ninguém falar que, ah, você gravou o trecho aí do Nobara em uma estrada e gravou o vídeo do Windows em outra, né? Então vai que sempre aparece alguém falando isso, tá, gente? Então, o vídeo que eu vou colocar pra vocês, que eu gravei do Nobara, é esse aqui, tá? Ele já tá customizado, esse vídeo aqui, eu vou colocar pra vocês e depois dele eu vou gravar aqui o do ETS, tá? Esse vídeo aqui que eu vou colocar pra vocês, eu não vou colocar ele, tá? Eu vou até deletar ele aqui, ó, pra o pessoal não dizer que eu gravei em cenário diferente, tá? Salve, galera, beleza? Bom, então, pessoal, esse aqui é o Nobara, tá, gente? É o Nobara 40, né? Acabou de sair aí. O OBS recebeu uma atualização aqui já, né? Nas outras distros eu ainda não vi essa atualização. E, bom, ele tá com todos os codecs, tá? Os melhores codecs aqui da NVIDIA, né? É, da Intel aqui, ó, do processador. Mas eu tô utilizando o HEVC, tá? Então eu não posso alterar, inclusive eu tô usando agora, tá vendo? O NVENC, HEVC pra gravação, tá, gente? E ele não tá usando mais o X11, tá, pessoal? Ele, infelizmente, só dá pra usar o ENED. Tá por padrão, eu tentei, inclusive, fazer a ativação aí externa do X11, mas não deu certo, tá? Tentei também alterar a tela do SDDM pra ver se aparecia, mas ele não é compatível. Então tá bem limitado essa questão da customização, tá, gente? Mas, enfim, tô aqui no ETS, beleza? Estamos aqui com os gráficos tudo no máximo. Eu testei sem gravar, tá, gente? E ficou bom, tá? Sem gravar, ele tá bem tranquilo mesmo. Rodou liso, né? Mas, como vocês já sabem, né, pessoal? O negócio aqui é gravar e transmitir, tá? É isso que eu preciso que o sistema dê conta aí de fazer, tá, gente? Então eu vou testar aqui pra vocês esse trechinho. Provavelmente vocês estão vendo esse vídeo depois do review aí, né? Eu vou colocar junto com o review dele. E aí vocês podem ter uma noção, tá? Por enquanto tá 60 FPS aqui, tá, gente? Eu não tô vendo como que tá o uso de CPU. Porque eu não instalei o overlay, tá, gente? Ó, pelo menos dentro do jogo, gravando aqui, eu não tô sentindo. Tem que travar, tá? Mas eu quero ver na gravação, tá, gente? Esse é o que eu quero ver depois, tá? Ó, ele tá dando umas gargaladinhas, né? Umas travadinhas. Umas garradas, né? Não sei se vocês percebem aí, mas eu percebo, tá? Eu queria usar no X-11 porque no X-11 isso aqui não acontece, tá, gente? Essas gargaladas assim. Talvez o Nobara com o Gnome não tenha isso, tá? Não sei se vocês vão perceber, mas eu tô percebendo aqui, tá? Tem umas garradas. Mas tá rodando, cara. Tá rodando. Isso que é bacana. Agora eu quero ver na gravação, né, gente? Esse é o negócio. Quero ver na gravação como é que vai estar, né? Que aqui, por enquanto, tá tranquilo, né? Que aqui, por enquanto, tá tranquilo, né? Então tá aí, gente. É isso, tá? Eu vou fazer um testezinho rápido aqui. Só pra gente ver se muda alguma coisa, tá? Vou colocar aqui em 200% aqui. De redimensionamento, tá? Vamos ver como é que fica. Tá aí, ó. O jogo não perdeu tanta qualidade assim, tá, gente? Mas, em vez de diminuir, o gargalo aumenta, tá, gente? Com relação agora, com relação ao FPS, dificilmente ele cai de 60 ali, né, gente? Vou voltar aqui pro padrão. Com relação ao FPS, ele dificilmente ele cai, né? Ele não impacta tanto essa questão aí do FPS, né? Mas, assim, dá pra sentir, pessoal, claramente, pra quem tá jogando aqui, na frente do monitor, que tem essas garradas, tá? São pequenas garradinhas que ele dá, tá? Mas acontece, tá, gente? Não dá pra dizer que não tem, tá, gente? É, infelizmente. Principalmente quando a gente tá gravando, tá? Assim, o jogo tá bonito. Eu acho que ele tá mais escuro, tá, gente? O HDR da placa não funciona muito bem no Linux. Então, o jogo fica mais escuro mesmo. Assim, os carros, a pista, assim, os elementos estão com bastante nitidez, tá, gente? Não dá pra dizer que eles estão feios, não. Tá bonito, tá, entendeu? Tá bonito. É só um testezinho rápido. Eu não vou me estender muito na volta. Você vê pelos carros, né, gente? Os carros, eles dão umas garradinhas, né? Coisa mínima, tá? Dá pra sobreviver. Quem sabe, né? Eu continue com ele mesmo assim, tá, gente? É... Bom, continuar testando, né? Eu não sei. Eu acho que no X11 ficaria melhor. Mas não sei se tem uma versão do Nobara com o X11. Talvez o... Talvez o Gnome, né? Não sei. Durante a semana eu vou testando aí, tá, gente? Eu vou trazer o vídeo pra vocês. Atualizado, tá? Mas por enquanto, gente. Eu acho que ainda não dá pra substituir o Windows, não, tá? Bom, pelo menos pra mim aqui foi tranquilo, né? Tirando essas... Agarradinhas que eu mencionei aí, tá, gente? Pra mim foi tranquilo. Agora eu vou ver... É... Como ficou a gravação, né? Vamos ver como é que ficou. Vamos lá. Então vamos lá. Deixa eu abrir agora aqui o Eurotruck. Provavelmente vocês agora já viram aí o vídeo do Nobara. Então agora é a vez da gente ver como é que tá o Eurotruck. Tive que reinstalar aqui, né? Porque eu acabei deletando o meu HD de jogos sem querer. E a gente vai ver como é que tá, né? Qual que é a diferença aqui agora dos dois, tá? Agora que vocês já viram aí o vídeo do Nobara, eu quero que vocês comentem abaixo se vocês perceberam ou não a diferença de desempenho aqui no vídeo do Windows, tá? Vou pular aqui as configurações, ó. Estão exatamente as mesmas, tá? Ó, tudo no máximo aqui. Antes de ser relhado no Ultra, eu desativei a oclusão de ambiente, como sempre. Profundidade de campo e densidade de vegetação. O resto tá tudo ativado exatamente como tá lá no Nobara, tá? Então vamos lá. E aí eu quero que vocês me digam nos comentários, né? Ou até no chat, né? Esse vídeo tem chat. Me digam aí nesse momento o que é que vocês estão achando. Qual que é a... O que é que vocês perceberam, né? A diferença que vocês perceberam ou se pra vocês não teve diferença. Na minha opinião, eu jogando aqui e gravando, né? Tempo real, eu vejo a diferença, tá, gente? Então... Ó, o carro passou aqui do lado, né? Rapidão, inclusive. Ó, você vê? Isso aqui, pessoal, isso aqui é fluidez, tá, gente? Então, esse é o problema, tá? Porque daí quem tá assistindo na live, galera, várias pessoas já reclamaram. Da live ficar travada, da live ficar legando. Até no Windows, quando tem uma cadinha de desempenho, a galera já percebe, né? Então, galera, não dá pra eu ficar gravando vídeo perdendo desempenho, perdendo qualidade, tá, gente? Então, é por isso que eu não tenho como voltar pro Windows agora, galera. Eu sei que todo mundo queria ver, assim, o sistema do Pinguim, eu também queria. Eu queria muito, inclusive, usar o Cadê Plasma, né? Que é o que eu mais gosto, realmente. Só que não dá, cara. Eu não tenho o que fazer, tá, gente? Eu tenho que esperar a NVIDIA corrigir isso daí. Ou eu tenho a oportunidade de pegar uma outra placa aí, tudo mais. Porque por enquanto não dá, velho. Eu tenho que fazer. Eu não vou vender a minha placa e pegar uma placa inferior da NVID, entendeu? Só pra poder comprar nova. Não, cara. Eu só vou pegar a placa da NVID agora, se for nova. E as placas que eu quero tão caras, né? A 5.700 tá cara. A 5.500 XT tá cara. Ela tá mais cara que a minha e ainda perde pra minha, né? A 5.500 XT e a 5.500 normal ainda perde em jogos pra mim. Principalmente pra renderizar também, né? Então, meu, pra mim não compensa, gente. Eu vender a minha e pegar uma placa inferior. Só pra poder voltar pro Linux, tá? Eu gosto do Linux, tá? Eu sou fã, não vou mentir. Mas eu não tenho como, tá, gente? Me desculpem. Mas olha a diferença, cara, de fluidez. Vocês vão ver na gravação, tá? Mas assim, eu, pelo menos eu jogando aqui, cara. Eu não vejo um engasgo, um lag, nada. Eu sei que as cores do jogo, usando o Próton no Linux, fica melhor, tá? Eu acho mais bonita as cores. O jogo fica mais colorido. Mas assim, o desempenho, tá, gente? A qualidade gráfica, o desempenho, né? O serrelhado do jogo aqui, a sombra. Tão melhores, tá, gente? Então, cara... De forma alguma, o gráfico no Linux tá feio, tá, gente? Você viu, ele consegue rodar tudo no talo. Eu vou tentar pegar um trecho que eu gravei, mandei pro palmeir, no WhatsApp, e ele rodando sem gravar, tá? Não para rodando sem gravar o jogo. Ele roda exatamente como o Windows roda. Só que aí o problema, gente, é quando tu liga o OBS, tá? Não tem como, tá, gente? Tu liga o OBS, acabou. O desempenho do jogo acaba na hora, né? Então, olha só. O Windows pode não ser perfeito nesse quesito com essa placa aqui, né? Mas ele consegue fazer, de certa forma aqui, um milagre, né? Ele aproveita, de fato, o desempenho da placa, né? A placa consegue atingir o máximo dela ali. É quase que o tempo inteiro, tá, gente? E consegue manter o FPS ali o tempo inteiro bom, né? Estável, né? De vez em quando tem umas quedinhas, como agora tá tendo. Mas ele volta, né? Logo depois ele retorna. E, apesar de ter essa oscilação aqui no Windows, ele não atrapalha a fluidez, tá, gente? Então, de certa forma, o jogo continua fluído, tá? Então, bom, eu vou parar ali na frente. Eu não vou terminar a entrega. Vou terminar depois no off. Mas eu acho que já deu pra vocês terem uma noção de como tá a diferença aí de um sistema pro outro, né, gente? Deixa eu ver a velocidade aqui, senão eu vou acabar batendo. De propósito, eu vou deixar chegar na cidade pra vocês verem que, mesmo na cidade, cara, que é um lugar que mais pesa, vocês ainda vão ver que o Windows consegue se sair superior, tá? Ele ainda consegue manter o jogo mais fluído, tá, gente? Acabei de dar uma... Acabei de dar uma tossida aqui, tá, gente? Perdão aí. A garganta tá começando a... estragar de novo, né? E aí a gente vai ver como é que tá aí o... zoom-pain, tá? Vou parar por aqui mesmo por enquanto. E aí eu acho que já deu pra vocês terem uma noção, tá, gente? De como tá o... o desempenho de um sistema pro outro, beleza? Beleza. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL